DJ Russo, não dá, não dá, não dá, não dá E quantas vezes os pensamentos eu me vi lá Tocando uma linda Mercedes L.A. Aquela nova lançamento põe pra tocar Quem escutou curte o momento, espera lançar Ó nós chutando balde nos quatro cantos do estado Fumando umas gramadias, mas fumei prensado Hoje na pista nós sagazes pra quem viu fracassado Uns corre pra fazer o que eu faço, mas tô avançado Difícil de pegar nossa evolução Pedi sabedoria ao pai em forma de oração Fé na luta, foi marcha, foi na fé e pão Pra quem viu dias de luta na glória, nós tá firmão E quantas vezes os pensamentos eu me vi lá Tocando uma linda Mercedes L.A. Aquela nova lançamento põe pra tocar Quem escutou curte o momento, espera lançar E quantas vezes os pensamentos eu me vi lá Tocando uma linda Mercedes L.A. Aquela nova lançamento põe pra tocar Quem escutou curte o momento, espera lançar DJ Russo, não dá Não dá Ó nós chutando balde nos quatro cantos do estado Fumando umas gramadias, mas fumei prensado Hoje na pista nós sagazes pra quem viu fracassado Uns corre pra fazer o que eu faço, mas tô avançado Difícil de pegar nossa evolução Pedi sabedoria ao pai em forma de oração Fé na luta, foi marcha, foi na fé e pão Pra quem viu dias de luta na glória, nós tá firmão E quantas vezes os pensamentos eu me vi lá Tocando uma linda Mercedes L.A. Aquela nova lançamento põe pra tocar Quem escutou curte o momento, espera lançar E quantas vezes os pensamentos eu me vi lá Tocando uma linda Mercedes L.A. Aquela nova lançamento põe pra tocar Quem escutou curte o momento, espera lançar DJ Russo, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Antes de voltar não dá Não dá Não dá Não dá